Olá, oitavo ano, bom dia! Na aula de hoje nós vamos finalizar o nosso caderno de atividades. Na nossa aula de sexta-feira, nós fizemos os exercícios até a página 26 e ficou faltando a página 27 e a 28 para nós finalizarmos. Vamos finalizar agora, tudo bem? Então, o exercício 20 está falando que existe uma confusão entre autovolt e bivolt automático. O que é a diferença entre um aparelho autovolt e um aparelho bivolt? O autovolt, ele se regula automaticamente na tensão que você liga. Ele funciona entre tensões de 90 e 240 volts. Então, se eu ligar no 110, se eu ligar no 220, ele vai se adaptar automaticamente e vai funcionar. Então, ele tem uma faixa de tensões que ele funciona entre 90 e 240 volts. Já a fonte bivolt, ela suporta exclusivamente só duas tensões, 127 volts, que é o que a gente chama de 110, né? A gente chama de 110 volts, gente, mas na verdade é 127 volts a voltagem. Já tinha comentado isso com vocês na sala de aula, né? E 220 volts. Então, ou ela trabalha no 127 ou no 220, um dos dois só, tá? E tem alguns equipamentos que ele só possui em um tipo de tensão. Ele só funcionou no 127 ou só funcionou no 220. Se a gente ligar na tensão errada, ou vai queimar, ou vai funcionar com uma potência muito menor do que a nominal, tá? Então, agora nós vamos classificar as sentenças como verdadeiras ou falsas, de acordo com essas informações que nós tivemos aqui. Então, ao ligar um aparelho alto volt na tensão 220 volts, ele irá queimar? Não. De acordo com o texto, a gente viu que ele pode funcionar até numa tensão de 240 volts. Então, ele funciona no 220. Falsa, tá? A letra A, falsa. A letra B. Ao ligar um aparelho bivolt numa tensão de 100 volts, não haverá problema algum do funcionamento? Ó, o que nós vimos ali, gente, a respeito do aparelho bivolt? Ele funciona só no 127 ou só no 220. No 100 volts, o que vai acontecer? É uma potência menor do que 127. Então, ele, na verdade, não vai funcionar normal. Ele vai funcionar numa tensão um pouco menor do que a que deveria. Tá? Então, vai ser falsa também a segunda afirmativa aqui. Tá? Agora, na nossa terceira afirmativa aqui, vamos ver a terceira frase. Deve-se sempre verificar a tensão e mudar a chave do aparelho bivolt para a tensão que será usada, 127 ou 220. Essa é verdadeira, né? A gente tem que ligar antes e observar a seleção de 27 ou 220 e deixar na tensão correta para não queimar ou não ficar muito fraco. A letra D. Um aparelho alto volt tem o funcionamento prejudicado se ligado na tensão de 127 volts? Não, ele se adapta. Assim como na letra A ele pode funcionar lá no 220 que nós falamos, aqui ele também pode funcionar no 127 sem problema nenhum, tá, gente? E a última aqui, caso um aparelho não funcione com a tensão do ponto de energia onde será ligado, deve-se usar transformador para adequar a tensão verdadeira, né? Nós vimos que essa é a função dos transformadores, elevar ou reduzir a tensão. Então, aqui ficou a nossa sequência, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá, do nosso primeiro exercício. Agora vamos lá para o exercício 21. No exercício 21 nós vamos falar a respeito do motor elétrico, do gerador elétrico e do transformador. E vamos associar as colunas de acordo com as funções de cada um deles. Então, no primeiro exercício diz lá, seu movimento tem como base a tração e repulsão magnética a partir da passagem de corrente elétrica. Qual deles é esse, gente? É o motor elétrico, tá? Porque nós vimos lá que o motor elétrico, quando a gente liga ele na fonte de tensão, a gente gera um eletroímã. E o eletroímã sofre repulsão do ímã que nós temos de verdade lá e isso faz com que ele comece a girar, tá? Então, o primeiro se refere ao motor elétrico. Agora vamos lá dar continuidade aqui na letra B. Qual aparelho que transforma outras formas de energia em energia elétrica? É o gerador elétrico, né? Nós vimos lá, o próprio nome já diz gerador elétrico, gera energia elétrica. Então, ele transforma outras formas de energia em energia elétrica. A letra C. Está presente na maioria dos aparelhos eletrodomésticos. Também comentamos sobre isso na sala de aula. A maioria dos aparelhos eletrodomésticos possui um motor elétrico. Agora a letra D. Pode adequar a tensão que chega aos aparelhos elétricos, evitando a queima e o mau funcionamento. Qual aparelho que pode elevar ou reduzir a tensão? O transformador. Nós vimos lá que o transformador pode elevar ou reduzir a tensão. Agora a letra E. Peça fundamental para a transmissão eficaz de energia elétrica. Também são os transformadores. Por quê, gente? Porque nós vimos lá que para a transmissão de energia elétrica das usinas até a nossa casa, primeiro precisa ter uma elevação da tensão para 400 mil volts, porque nós vimos lá que essa tensão elevada gera menos perda por efeito joule. E daí essa tensão vai para unidades que têm que reduzir a tensão para chegar nos postes. E nos postes elas são reduzidas novamente para chegar na nossa casa e a gente poder utilizar. Então, é fundamental esses transformadores para elevar e reduzir a tensão para poder transmitir e para nós podermos utilizar. A letra F. Transforma a energia elétrica em várias outras formas de energia. É o motor elétrico, né? Ele recebe a energia elétrica de uma diferença de potencial e ele transforma em energia mecânica de movimento ou outras formas de energia, tá? Então, aqui a nossa sequência ficou 1, 2, 1, 3, 3, 1, tá? Vamos lá para o próximo exercício, exercício 22 agora. Nós temos um textinho aqui que fala o seguinte. Quando não havia iluminação no Brasil, as pessoas se guiavam pela luz da lua cheia. Antes da chegada da lâmpada elétrica, as casas eram iluminadas por velas ou lampiões a gás. Nessas condições, a população precisava improvisar em muitas atividades. Por exemplo, para passar roupa eram usados ferros à brasa. A atividade era delicada e exigia cuidado, pois a fuligem podia cair na roupa e sujá-la ou até queimá-la. Como não existia geladeira, as pessoas precisavam comprar alimentos frescos todos os dias ou deixá-los cozidos para o consumo. E como já é de se imaginar, os banhos eram frios ou com água aquecida no fogão além. Então, aqui, como que era a vida das pessoas antes da energia elétrica? Nós já comentamos bastante sobre isso no início da nossa unidade, né? Falamos lá que lembram que a energia elétrica chegou no Brasil com a invenção do Thomas Edison, né? Depois de 59 anos que a lâmpada foi inventada, ela chegou aqui no Brasil e foi utilizada para iluminação pública. Na primeira cidade foi a cidade de Campos que utilizou a iluminação pública. O Dom Pedro II trouxe e fez a instalação aqui da iluminação pública. Já falamos também a respeito de antigamente como que as pessoas tinham que fazer, né? Para aquecer tudo só através do fogo e para refrigerar os alimentos. Eles podiam cozinhar para durar mais. Salgar, né? Que o sal também é utilizado para preservar, para inibir o crescimento de micro-organismos. E até comentamos também sobre a respeito de colocar alimentos dentro da água, né? Para gelar, para refrescar os alimentos. E diminuir a temperatura deles. Então, vamos lá para as questões agora da nossa apostila a respeito desse textinho aqui. Então, o primeiro exercício lá. A primeira pergunta que nós temos para responder. Como a eletricidade contribuiu para a evolução das máquinas industriais? Então, as máquinas que eram térmicas, gente, vocês já estudaram em história. A gente já comentou também sobre isso na nossa sala de aula. A primeira revolução industrial foi a revolução que utilizava as máquinas a vapor. Então, era queima de combustível para produzir vapor para fazer funcionar as máquinas. Na segunda revolução industrial, foi as máquinas a vapor e as manufaturas foram substituídas por máquinas elétricas. E as máquinas elétricas, como que elas contribuíram para a evolução das máquinas industriais? Elas otimizaram o processo de produção. Então, as máquinas a vapor, as máquinas a vapor, as máquinas térmicas, né? Foram substituídas por elétricas, otimizando o processo de produção. Agora, na letra B. Como que a eletricidade contribuiu para o desenvolvimento da produção humana, do comércio e do entretenimento? Então, gente, assim, com a eletricidade, os horários foram estendidos. As pessoas podiam trabalhar até mais tarde e fazer mais turnos porque existia energia, né? E o comércio também teve horário estendido, assim como o entretenimento. Então, os horários foram estendidos, podendo-se fazer mais turnos. E isso também serviu para o comércio e o entretenimento. E como que a eletricidade mudou os aspectos da vida domiciliar? Bom, é só nós pensarmos na nossa casa, gente, quando falta luz, né? Então, como que ela mudou a vida domiciliar, né? Com o que ela facilitou? Hoje nós temos uso de elétrico domésticos, que facilita muito a nossa vida, né? Facilita muito a nossa vida. Então, a gente tem que usar a energia elétrica, a gente tem que usar a energia elétrica e a gente tem que usar a energia elétrica. Ou também, eles podem ser conservados no freezer, né? No refrigerador, para utilização posterior. É possível a comunicação, né? A gente pode falar por telefone, por internet, com pessoas que estão distantes. Ah, deixa eu só arrumar aqui que digitei errado, né? Os alimentos podem ser conservados em geladeira ou refrigerador. A comunicação pode ser feita com pessoas distantes. Com a internet. Podemos acessar informações a qualquer instante, etc, né? Tem muitas outras utilidades da energia para a gente. Aqui alguns exemplos. Agora vamos aqui, questões 23 e 24. As duas questões são do Enem, tá? Eu já comentei com vocês que cai muito questão sobre energia elétrica no Enem, porque é uma coisa do nosso dia a dia e o Enem cobra muito isso. A utilidade do conteúdo no nosso dia a dia. Então, eles estão falando lá que as águas de março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em um jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica por quê? Então, gente, no Brasil, a maior geração de eletricidade vem das usinas hidrelétricas. E as usinas hidrelétricas dependem do fluxo de água nas barragens. Então, nós já comentamos na sala de aula sobre isso também. que na época da estiagem, que é quando tem seca, a energia elétrica das usinas hidrelétricas se torna insuficiente e a gente precisa repor isso com as usinas das termelétricas, né? Mas já vimos também que o custo é maior da produção de energia na termelétrica. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. E agora, a questão 24, que também é do Enem e é a última de hoje. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia numa residência, nós temos as seguintes aqui. Substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Evitar utilizar o chuveiro na posição inverno ou quente. Acumular uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evitar o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. E utilizar na instalação elétrica fios de diâmetro. Diâmetro recomendados as suas finalidades. Então, a característica comum a todas essas recomendações é qual, gente? Aqui, quando a gente utiliza a lâmpada incandescente, a lâmpada incandescente, na verdade, ela gera luz devido ao aquecimento excessivo dela. Então, ela esquenta demais, ou seja, ela gasta muita energia. Lembram que tudo que esquenta gasta bastante energia, né? Então, ali, para economizar, porque a lâmpada incandescente gasta pelo aquecimento. Evitar usar o chuveiro elétrico na posição inverno ou quente. Também, inverno ou quente gera mais aquecimento, gasta mais energia. Utilizar o ferro de uma só vez. O ferro também é um aparelho que gera aquecimento. Então, em todas essas situações aqui, nós estamos falando sobre aquecimento. Então, nós sabemos que a corrente elétrica, ela gera o efeito joule. E o efeito joule, nesses casos aqui, ele não é um efeito desejável, né? Ele é indesejável. Então, essas recomendações têm o objetivo de reduzir a perda de energia por efeito joule. Então, a alternativa correta aqui, nós vamos marcar a letra C. E assim, gente, nós finalizamos a nossa aula e finalizamos os nossos exercícios de hoje. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo e aguardo as fotos das atividades de vocês. Até mais!